A todos os amigos, minha gente tocantinense, em especial a todos aqueles que fazem um trabalho muito forte, produtores, nossos amigos tocantinenses, amigos de todo o Brasil, que torcem pela evolução da nossa BR-235. Fazendo um compromisso com a evolução dessa obra, com a necessidade, com a estratégia que temos hoje, o presidente Jair Bolsonaro, de privilegiar, de dar apoio aos produtores e principalmente segurança aos caminhoneiros, àqueles que trafegam carregando a produção do país. Por isso, estou agradecendo, em nome, tenho certeza, de muitos de vocês, para que o apoio da bancada, para que o trabalho seja feito no sentido de levarmos adiante o nosso grande sonho, que é a 235, num trecho do Estado do Tocantins. É um compromisso com os recursos também, com o trabalho que a gente sabe que o ministro Tarsísio vem desenvolvendo no Brasil inteiro. Portanto, é um dia muito especial estar hoje aqui, firmando esse compromisso, com esse sonho da população tocantinense, que vai atender a todo o Brasil. Então, o meu agradecimento ao ministro Tarsísio e o pedido de orientação, para que a gente dê a serenidade necessária a essa obra para os nossos irmãos tocantinenses. É isso, senador Eduardo Gomes. Primeiro, agradeço mais uma vez a presença do senhor aqui, que tem sido constante, brigando pela infraestrutura do Estado de Tocantins, participando conosco das decisões, nos ajudando com o orçamento. O senador nos trouxe a questão da 235. Quando a gente para para pensar, ela faz muito sentido. Então, nós já estamos fazendo a ponte Santa Filomena, na divisa do Piauí, com o Estado do Maranhão. E se a gente fizer a pavimentação da 235 no Estado do Maranhão e no Estado de Tocantins, nós vamos ter, pavimentando 270 quilômetros, uma ligação de áreas muito produtivas, no Maranhão, do Piauí, de Tocantins, ou seja, do Mato Piba, à Ferrovia Norte-Sul. Então, faz muito sentido. Nós vamos concluir, até o final do ano, o EVTEA dessa obra, o nosso Instituto de Viabilidade Técnica Econômica Ambiental. Estamos definindo aí parâmetros para o projeto e já vamos iniciar o projeto de engenharia para que a gente possa tocar esse projeto ao longo do ano que vem e ter já um horizonte de contratar a pavimentação dessa importante rodovia. E aí O que é isso?